Deputado do Bancar da PD, Adriano do Nascimento, ratou a declaração nem a discussão proposta a orçamentos do Estado, o Governo, Baloron da Rolunian e a Parlamento Nacional. Representante povo Nemo se preocupa, a empresa Barac Lulumbiti, mas que o orçamento bate na reingluação licenciada Nian, executa a ONU, também o Governo continua, deve a empresa Baloron e o orçamento. Além de nem a deputada oposição Nemo se preocupa, Comissão Revisão, Ralo Cortes, Orçamento, nebel a análise da situação, Ralo, Instituto de São Paulo, sai vítima. Atencimento Idané é estatisticamente correto, administrativamente apresentado no arquivado. Mas bem, questão qualidade de obra, no benefício direito do povo Nemores, mas sai, como não é questão, onde questiona. Como é a razão fundamental, que confronta o senhor primeiro-ministro? Ida, povo e a aldeia no suco Lubunida, mas que se dão que estão na eletricidade, estrada, bem-mos, no saneamento, estou agora. Mas que o Governo Idané é talona, ouçam, e hanei plano, e hanei plano no orçamento, em 2019. Atliutã, povo e a cobalima, raia-háunia-muris-fatin, tá a malu-tamba, atu-hetam, bem-mos, hodiatutã, sirene-muris, em 2019. Rua, que os loza no restaurante Lubunida, mas ema, labá, hodisosa, sirene-produto, mas que se relou que hodisem, loram tomac. Tambane, empresa Lubunida, mas taca-o na sirene-negócio, tamba, ouçam, laia, atu-selho, trabalhadores. Tolo, cada tinan, universidade pública, no privado e timor-lesse, no Igerai-Liur, produz licenciatura no mestrado, no número bote, mas bem intelectual sirene, se dá o que tem serviço, ou se oportunidade, serviço, rijo, nem nulo, cada tinan, neve, o governo, a MP, oferece. Há, infelizmente, oitavo governo, a saitão, funcionário, contratado Lubunida, nomeadamente, e o Ministério da Educação, atos, ruahito, nulo, ressin, e o Ministério da Saúde, atos, idas, cianulo, ressin, no aluresin, no mos, e o Ministério, sireselo, mas que timoruan, sirene, serviço, tinan, hat, valeten, no balu, serviço, tamba, retam, bolso de estudo, se governa. A tamba questão, ministra de Finanças Interina, Sara Lobo Brites, explica, tamba execução, orçamento, tinan, gringungrua, sanos, ensinianian, e atinan, claram, tamba, nem, o Ministério do Balon, não consegue registrar o sistema, não é, caduca, batinan, gringungrua, ruah, nulo, mas, bebele, continua, ralo, pagamento, pro projeito, ruma, nebe, rala, ona. Enquanto, orçamento, todo por cento, o aluno, resenhar, Fátima Pereira, e Lugayo, de Amén.